Tá aí o primeiro gol da partida, chute rasteiro. Leonardo é um atacante de boa qualidade lá do Santa Cruz. De novo pra você o chute no cantinho. E aí o gol de empate. Júlio Madureira. Após o cruzamento do Uruguaio, Christian. Final de jogo, um a um. E você vê por outro ângulo aqui no troca de...